A sexta tendência na área de comunicação corporativa para 2023 e adiante é o uso de métricas para verificação do resultado da sua comunicação. Olha, o que eu estou falando não é novidade na área de marketing, especialmente naquelas empresas que têm CRM, por exemplo. Muitas empresas analisam os resultados de posts, de promoções, de campanhas de venda e verificam o que deu certo, o que não deu tão certo e atuam para mudar a comunicação, melhorar a comunicação ou criar mais campanhas nos temas que foram de sucesso. Bom, na área de comunicação empresarial, nós vamos ter que começar a fazer isso, verificar, por exemplo, qual foi a comunicação via WhatsApp com os empregados que teve melhor resultado. Dá para fazer isso? Dá. Imagina, por exemplo, uma campanha de doação de roupas entre os funcionários. Teve sucesso? Qual foi o post que teve mais sucesso? Como é que nós podemos fazer mais ações nesse sentido? A campanha com fornecedores, a campanha com representantes de venda, aquelas que tiveram mais sucesso, como é que a gente pode reprogramá-lo para novas iniciativas? Então, essa análise de métricas, por exemplo, vai ser cada vez mais importante na área de comunicação corporativa também. Provavelmente, usando as mesmas tecnologias de informação e comunicação. Fica ligado nisso, que é uma tendência importante. Fica ligado nisso, que é uma tendência importante.